Boa tarde, gente. É um prazer enorme ter vocês aqui. A gente hoje está retornando ao nosso Café Cultural 2019. E vamos abordar hoje um assunto muito preocupante, eu digo assim, porque feminicídio é algo que está em moda, infelizmente, é algo que está em alta, infelizmente. E gostaria da posição de vocês, saber o que é feminicídio, saber por que essa palavra tão falada está se prolongando, está em todos os países, nosso Brasil está na nossa cidade, na nossa região. Por que o feminicídio hoje está tão em alta? Gostaria de vocês saber o que é feminicídio, vocês como profissionais, saber dos professores o que é feminicídio para o homem, o que vocês podem falar sobre isso. E gostaria de começar com vocês o nosso debate. Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer renovado, Regina, participar desse Café Cultural. Já é... não sei mais que número é que eu participo, mas é muito agradável a gente reunir pessoas que se preocupam com a sociedade e com alguns aspectos da sociedade que dizem respeito diretamente à nossa vida. Alguém já teve, alguém conhece uma pessoa que sofreu uma violência física, uma violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Principalmente, eu digo isso porque são, nessa cadeia familiar, são talvez as pessoas consideradas mais frágeis. Então, é importante que a gente discuta uma questão como essa, principalmente porque a gente não está vendo dos governos, das instituições, uma preocupação maior que possa nos dar segurança de que a gente vai se livrar do feminicídio. E, já de cara, eu gostaria de dizer que o homicídio é o crime contra a vida humana. Então, quando você utiliza feminicídio, você não quer dizer que a mulher esteja fora dessa categoria de humano por não ser atribuída a ela um homicídio. Mas é um reforço à condição de mulher, uma repetição de violências contra a mulher que tenha ocorrido e que, talvez, essa palavra represente exatamente essa categorização dessa força que a mulher tem e que, por sofrer violência, a ela é atribuída uma palavra específica, o feminicídio. Então, de antemão, eu já acho que essa palavra tem uma significação importante por conta disso. E, como professor de literatura, como escritor, eu vejo que a literatura tem nas suas diversas representações a violência e a violência contra a mulher. Se você pegar em Machado de Assis, você vai ter violência, Graciliano Ramos, então, Jorge Amado, em todos os autores que são considerados grandes autores e que são lidos pela academia ou por quem aprecia leitura, a gente vê que é comum, porque é uma representação da sociedade. E, por ser uma representação, a gente precisa, muitas vezes, ler para reconhecer uma questão primordial para o nosso autoconhecimento, que é a identidade. Nenhum povo constrói sua identidade se não reconhecer a sua inteligência através da cultura, da literatura, das formas artísticas. Então, nós, talvez, estejamos avançando nesse processo de barbárie, principalmente contra a mulher, exatamente por falta de uma educação civilizacional, carente no nosso país, carente na nossa região. As escolas estão, paulatinamente, sendo abandonadas. E isso faz com que os valores se invertam. O que é considerado civilização, passe a não ter mais nenhuma importância. Basta ver como é tratado o professor, hoje, em sala de aula, porque já é maltratado pelos governos. Então, você tem toda uma cadeia de exclusão em que o ponto frágil desse processo todo, no feminicídio, é exatamente a mulher. Então, eu passo adiante para que as pessoas possam também inferir. Boa tarde. Regina, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, muito grande estar aqui com você e com esse grupo, assim, maravilhoso. É bom a gente se situar no que a gente está falando. Feminicídio é uma nomenclatura nova. Mas o ato da agressão, ela nos remete desde a longos períodos da nossa cultura, enquanto civilização. Desde o surgimento, provocado pela sociedade patriarcal, enfim, pelo menosprezo à mulher, enfim. São várias circunstâncias que promovem esta agressão. E que só agora, em si, é que está sendo abordado isso com muita ênfase, entendeu? Devido às transparências das redes sociais, das divulgações. Mas a mulher, dentro desse contexto, dentro desse cenário, enquanto sujeito de uma sociedade, ela sempre sofreu agressões. E quando eu falo de agressões, não é a agressão física por si só, entendeu? O feminicídio também inclui aí a agressão verbal, entendeu? As humilhações, que está dentro do contexto da história da humanidade sempre, entendeu? Hoje é que a gente observa, devido à transparência, enfim, a própria liberdade, o posicionamento que a mulher se colocou na sociedade, é que isso vem mais à tona. Não é à toa que a gente vê um absurdo maior nas pesquisas, que o Brasil é o quinto lugar, entendeu? Do ranking de agressões. E a gente sabe que a maior verdade é que é o quinto lugar. Mas que as estatísticas apresentam isso. Mas que se a gente for observar dentro desse cenário, tem tantas e quantas agressões aí que não são denunciadas. Então, se a gente fosse para o fato do real, a gente não estaria nem no quinto. A gente estaria numa proporção bem maior, entendeu? Que a gente sabe quantas mulheres sofrem agressões domésticas, exatamente, e que não vão denunciar, e que por vergonha, por medo. E que a gente sabe que, dentro desse contexto, tudo isso pode ser evitado. Porque uma agressão física, ela não começa numa agressão física. Ela começa através de uma humilhação, através de assédios. Ela começa num patamar bem simples. E que aquilo ali, por não ter um bloqueio, por não ter uma represária, aquilo ali vai crescendo. Crescendo, crescendo, até chegarmos numa agressão física. E quem sabe até, como a gente vê em muitos casos, até o homicídio. Entendeu? E quem mais sofre com isso na sociedade é a mulher. E a gente vê, principalmente, a mulher negra. Porque aí envolve a questão social, a questão cultural, a questão religiosa, a questão de classes. Entendeu? E quem é o ser mais frágil, ou pelo menos subtente-se a isso, é a mulher. E principalmente a mulher negra. Aí a gente tem toda essa cadeia crescente, entendeu? Que se transborda na situação. No quinto lugar, o Brasil numa situação, num fato que não era nem para existir. Entendeu? Dentro de uma sociedade que a gente vê que tem, como nós estamos aqui dentro de uma livraria. Entendeu? Que tem uma expansão grandiosa do conhecimento. Através mesmo das redes sociais que a gente tem hoje aí. Todo mundo tem acesso ao conhecimento. Mas a gente ainda está no quinto lugar. Quer dizer, em vez de ter uma evolução cultural, a gente está tendo um retrocesso. E eu digo sempre, como eu já coloquei, quinto lugar, mascarado. Porque se a gente for avaliar todo o contexto mesmo, a gente está muito mais além disso. Entendeu? Então, é um caso alarmante. É um caso para termos vários debates para discutir essa questão. Entendeu? E é um caso de posicionamento, seja social, seja político, seja das instituições educacionais. Se voltar para isso mesmo. Porque dentro de uma sociedade isso não é para existir. Aí a gente parte do princípio do respeito, da educação. Entendeu? Dos direitos, da liberdade de cada um. Dentro das suas limitações. Porque uma criança tem limitação, um homem tem limitação, uma mulher tem limitação. E onde é que está o respeito à dignidade humana? Entendeu? E isso a gente vê desde todo o tempo. Entendeu? E a gente vê vários outros casos polêmicos, entendeu? Que parte dessa base, da falta do respeito à dignidade humana, à liberdade de expressão, às individualidades de cada um. Entendeu? Que promove e que gera todo esse coapso que nós estamos vivendo na sociedade como um todo. Não só brasileira, mas a nível mundial. Mas principalmente nacional, que é onde nós estamos posicionados. Boa tarde. Quero agradecer a Regina pelo convite. Eu me chamo Alana, eu sou psicóloga, infanto-juvenil. E aí, na infância, a gente já percebe esse preconceito com a mulher e as consequências da violência contra a mulher no caminho dela. Por exemplo, a partir do momento que uma criança é agredida em casa, que ela vivencia a violência em casa e que ela vivencia acreditando que o pai agride a mãe como uma forma de demonstração de amor, quando ela vai para a fase da adolescência lá, ela começa a conviver e iniciar os relacionamentos. E o que é que ela entende? Ela entende que quando o parceiro começa a agredir, seja com alguns preconceitos mesmo do machismo, seja de uma roupa, seja... Use uma roupa longa porque isso não é uma roupa adequada. Isso é um tipo de quebra, né? Há meio que o direito daquela mulher de estar como ela quiser. E aí ela entende que esse outro está cuidando dela. E aí começa de uma pequena... De uma coisa tão pequena que a gente às vezes nem... Não, isso passa. Só que aí começam com as amizades, cortam as amizades, cortam as redes sociais, cortam as relações familiares. E aí a culpabilização da mulher, né? Nesse sentido. E aí a mulher se sente culpada por ser mulher e por não estar correspondendo totalmente aquilo que o homem espera da gente. E isso tudo é uma construção. Como eu digo, vem lá da infância e a gente reproduz. Ao invés de a gente cortar esse ciclo vicioso, a gente acaba reproduzindo. E aí quando eu estava elencando alguns pontos, né? Eu coloquei o feminicídio e fui pesquisar sobre as leis, sobre os casos. E já fui para exemplos de violência contra a mulher. E aí a violência contra a mulher está diretamente ligada ao feminicídio. Por quê? Porque parte das pequenas coisas, mas nem sempre a mulher tem a opção de desistir pelas pequenas coisas. Porque a gente vê casos de mulheres que acabam encontrando algum companheiro, algum parceiro, começam a conversar através de uma rede social. Até mesmo é um relacionamento tranquilo e de repente, em um surto que não se justifica, acaba agredindo essa mulher e chegando a matar, sem a oportunidade daquela mulher vivenciar a pequena coisa para cortar de primeira. E aí também a gente começa a pensar, e se essa mulher tivesse dito, não, ele gritou comigo, ele quebrou o meu celular, que é um tipo de violência contra a mulher. Quebrar bens, violentá-la sexualmente, ela não tem a obrigação de se relacionar com esse parceiro, simplesmente pelo fato de ela estar casada com ele. Ele quebra um bem material dela e aí quando ela vai conversar com alguém, seja fora de um serviço, com os pais ou com alguma pessoa da família, amigos, aí a pessoa diz, não, mas só isso, você vai separar por isso. Não, a gente no relacionamento, a gente aguenta muita coisa. A gente aguenta muitas coisas, mas quando essas coisas são em busca de uma coisa positiva e não de afundar-se em um relacionamento que está destruindo a mulher. E aí também a gente pensa, existe um perfil do agressor? Existe. Existe o agressor, ele faz o ciclo da violência com a mulher. Ele realiza a agressão, aí ele pede desculpas e aí tem a fase da lua de mel, que é tudo muito bom, tudo muito maravilhoso e ele repete a agressão. Chega um momento que a mulher fica dependente emocionalmente, psicologicamente e acredita que não é capaz de sair dessa relação. E aí onde começa a dependência mesmo de que por mais que ela enxergue que ela está num relacionamento abusivo, que ela tem que sair, senão ela corre risco mesmo de vida, ela já precisa de ajuda. E aí a gente tem os serviços que podem estar buscando, né? Que tem o Centro de Referência de Atenção à Mulher e Vítima de Violência, aqui em Cajazeiras. Possui esse serviço, disponibiliza de psicólogo, assistente social, de profissional do direito, né? Que aí, junto, essa equipe busca sempre estar ajudando essa mulher a sair desse ciclo de violência, encaminhando se essa mulher corre risco caso denuncie, encaminhando para de uma pessoa, tem um lugar lá que não tenha o endereço público, porque é justamente para resguardar essa mulher, porque essa mulher, quando ela denuncia, ela já está, já corria risco de vida. Imagina quando denuncia. E aí também a gente tem que refletir, quem é que está apoiando essa mulher? A família apoia? Nós estamos apoiando? A sociedade está apoiando essa mulher? Se uma mulher chegasse para a gente e contasse a situação que ela estava vivendo, a gente iria julgar ou a gente iria apoiar? Como era que a gente iria intervir? O que é que a gente pode fazer para ajudar essa mulher? Então, assim, eu acho que esse diálogo aqui é muito interessante, porque, apesar de muitas discussões estejam sempre em alta, sempre acontece um crime e aí todo mundo meio que abraça a causa, mas aí, e quando aquela mulher estava em uma violência em casa, que você poderia ajudar? Você ajudou? Eu quero que você poderia ter feito. E como é que a gente pode auxiliar a sociedade para a sociedade estar ajudando essas mulheres, encorajando essas mulheres? Porque, assim, o que a gente entende é que tem que denunciar que ele é um agressor e que ele merece ser julgado como um agressor. Por mais que, eu coloquei, se existe justificativa, quais são as justificativas? Às vezes, os homens, eles matam as mulheres, pegou uma carona, não, peguei uma carona saindo de uma festa, e aí ele matou porque ela não quis ser estuprada. Então, a mulher morreu porque ela não aceitou ser estuprada, só que aí a gente vê os comentários nas redes sociais e até no nosso dia a dia, ah, mas ela pegou uma carona com o desconhecido. E a gente pensa, caramba, é uma situação dessa de violência, e a gente está julgando a mulher que já está lá, morta, viveu. Ninguém sabe como essa mulher se sentiu tão fragilizada e está lá, né? Então, é isso mesmo, é provocar reflexão do que a gente está fazendo para ajudar essas mulheres que estão em violência, né? Vivendo a violência. E só complementando esse fato, que você colocou uma coisa muito importante, é o seguinte, o fato de você dar uma carona ou aceitar uma carona, o fato de você marcar para se encontrar num barzinho com uma pessoa, isso não dá o direito nenhum daquela pessoa de agredir a sua liberdade, entendeu? De exigir de você algo e que, principalmente, entender o não e aceitar. O fato de eu dar uma carona ou vice-versa, não dá o direito a uma pessoa que eu conheço ou apenas um amigo, dele tentar contra a minha intimidade e eu aceitar. Quer dizer, eu posso não aceitar e aquela pessoa concordar com aquilo? Então, assim, nada justifica o feminicídio, nada. Situações de ciúme não justificam. O fato de acabar um relacionamento e eu não querer mais a pessoa não justifica. O fato de se dar uma carona não justifica. Porque está por trás a liberdade do ser humano, de decisão. Então, nada justifica, porque o ser humano é livre. Uma roupa curta de uma pessoa que não gosta... Quem tem que entender é aquela pessoa num ato de comunicação verbal e não de agressão. Só complementando. Então, boa tarde a todas e ao Gil Demar. Eu sou o Luan e eu sou professor do curso de serviço social na UFCG de Souza. Sou assistente social de formação também. E sou antropólogo também de formação. Feminicídio, né? Como assistente social, eu sim agradecer à Regina pela oportunidade de estar aqui com vocês todos, né? Pela oportunidade de escutar e de ver esse espaço como um local onde eu posso me educar também. Onde eu posso me autocriticar, onde eu posso me perceber o que é que eu estou fazendo enquanto professor, enquanto assistente social, para educar outros homens, para educar meu filho, que tem um ano e dez meses, né? Então, todo esse processo de educação também é responsabilidade minha. E o compromisso mesmo com a dignidade humana e especialmente com a formação e a liberdade das mulheres, né? Mas há uns elementos que vocês me provocaram a pensar, né? Já na fala de vocês. O primeiro elemento é a indignação. A indignação, a contestação, a raiva diante de toda essa realidade que hoje afeta a todos. Mas só se indigna quem tem esse sentimento de... Não sei se essa é a palavra correta, mas de fraternidade universal mesmo, né? De uma consciência mais genérica, que só acredito que por um processo de... De se sentir na pele do outro é que a gente pode se doer, que a gente pode... Isso, a gente pode lutar junto. E a outra coisa é, quando fala a palavra feminicídio, o professor Gildemar, né? Ele trouxe um pouco a ideia do reforço que se dá, né? A naturalização e a repetição da violência, né? Seja contra os humanos, se vamos dizer assim, e contra a mulher, porque hoje esse fenômeno, o feminicídio, né? Ligado a mulheres, é uma coisa que vem se agravando até como uma expressão da questão social mesmo, né? E aí uma coisa que eu me pergunto, né? Isso ainda está articulado a um sistema que está em falência, Pelo machismo, pela cultura do patriarcado, né? Naturalização de dominação de homens, né? Sobre mulheres. Isso se refere também, acredito, e historicamente penso eu, Pelo próprio avanço das mulheres que estão ocupando diversos espaços socio-ocupacionais, aí, né? No âmbito do trabalho, no âmbito da arte, no âmbito... Nossa, e isso, acredito, que a própria ascensão da mulher, mesmo com todos esses obstáculos e desafios, Esse próprio sistema que ainda tem na raiz o machismo, o patriarcado, Ele acaba reagindo, por meio dessas atitudes, especialmente de homens, né? Pela agressão. Acredito que existem já estudos sobre violência ligadas à psicologia, né? E existem estudos também ligados às ciências sociais, à pedagogia. E aí a sugestão, penso eu, né? Me deixaram provocado, que foi... Que alternativa nós temos hoje? Há um retrocesso? Há. Mas há também, não se pode esquecer que há também uma resistência a esse retrocesso. Existe uma resistência a esse retrocesso. Existem mulheres e homens que também estão se organizando politicamente, né? Frente a esse problema. Claro que esse problema não pode ser tratado como uma coisa... Ah, é um probleminha. Não, é um problemão. E grave. É um atentado à condição humana. A outra coisa, eu penso que... Que o feminismo é uma alternativa. O feminismo, enquanto uma expressão de um movimento social e político, ele é uma alternativa a enfrentar isso. Então, penso que, enquanto educador, enquanto educadores, ou cada um na sua profissão, pode exercer esse papel de educar as pessoas para essa consciência libertária, para essa consciência de respeitar a liberdade das mulheres, o corpo das mulheres, né? A vida das mulheres, né? E acredito que, enquanto homem, isso me cabe a responsabilidade de educar meu filho, o Benjamin, para respeitar essa mulher, as mulheres, né? Em todas as suas formas de expressão de liberdade, de amor, de vida, de trabalho, né? Então, é muito mais isso. No final, eu lembrei do depoimento de minha avó, porque, na época, em serviço social, no processo de formação, eu tive a oportunidade de escutar a minha avó, que hoje tem 70 anos, né? E ela revelou um caso de violência com ela. Quando ainda era casada com meu avô, ela se divorciou do meu avô. Meu avô veio a falecer depois, né? E era um caso de violência conjugal, né? Um dia ele... e sexual também. Um dia ele se aproveitava de uma realidade. Por ser casada, ela tinha que cumprir com as obrigações e, na verdade, não era nem só um cumprimento de obrigação. Era muito mais matrimonial. Era muito mais violência mesmo, onde tinha que se fazer o ato. E isso, ela é indignada até hoje. Isso dói na consciência dela até hoje, né? Eu, enquanto neto, o que é que percebo de ensinamento disso? O que ela me deixa como ensinamento, como lição? Respeitar sempre. Respeitar sempre as mulheres, a vontade das mulheres, as liberdades das mulheres. E, por último, tem um livro da Judith Butler, estudiosa de gênero também, que ela fala sobre o que é que é esse humano, né? Que humano é esse que mata, que mata, que fere o corpo, a consciência e a identidade das pessoas. E, especialmente, das mulheres. A outra coisa é um livro da Mirla Signe, né? Sobre feminismo e consciência de classe. Penso eu que esse livro deveria ser lido por todos, de todas as áreas e formações. Não só das humanas. A gente costuma colocar a responsabilidade para as humanas pensar o problema dos humanos. Mas as exatas, as ciências da vida, as ciências da Terra, elas também deveriam pensar nos problemas humanos. E é muito mais isso. Acho que também me ligo a vocês nesse sentimento de fraternidade universal, de combater esse fenômeno feminicídio, que é concreto e que, mesmo não acontecendo muitas vezes dentro da casa da gente, mas está acontecendo com outras pessoas, e me afeta. E me afeta. E me deixa indignado também. Mas, mais do que indignação, eu acho que a gente precisa se unir a esse processo de politização. Via movimento social, via sala de aula, estou lá como professor, estou ali vendo situações de racismo, mulher negra, pobre, lésbica, todas essas outras coisas que vão se associando hoje já complexificam essa dimensão do que é violência contra a mulher, né? Então, aí já é outro grau de complexidade que esse problema já está encorpando, né? Mas era muito mais isso. Deixa eu mais uma vez, é porque... Desculpa, minha gente, mais uma vez. Mas é porque é um tema muito instigante, você não consegue. Ele colocou um exemplo da avó dele. Eu tenho certeza como a avó dele não anunciou. E me lembrou da minha mãe colocando uma situação de uma amiga dela também, nesse mesmo contexto, entendeu? E que também não foi denunciado. Então, o que a gente está vendo hoje não é algo que está numa proporção maior, não. Não. Na minha concepção, é algo que sempre existiu. Até porque, como a nomenclatura é nova, isso está sendo mais claramente, através das redes, da comunicação. Mas isso é um fato que sempre existiu e que a mulher, na sua condição de uma sociedade patriarcal, sempre ficou omissa, caladinha, aceitando aquilo ali. E hoje, graças a Deus, ela está gritando. Ela está denunciando, ela está correndo atrás. Então, hoje está se colocando a clara uma realidade que sempre foi ocultada. Ocultada por medo, ocultada por várias outras questões que intimidava. E hoje a mulher está gritando. É interessante que eu deixei minha filha para assistir um teatro e ela tem 11 anos. E aí eu deixei ela com uma amiguinha para assistir uma peça infantil e eu fiquei com medo. A primeira orientação que eu disse a ela foi, minha filha, se você sentar e você se sentir intimidada por alguma situação que você não gosta, você grite. Você levante, você grite, você denuncie, entendeu? E você chame atenção para o que está acontecendo. Você não fique omissa e eu fique calada. Então, hoje a gente está numa sociedade, graças a Deus, que a gente está educando, ou pelo menos tentando, educar nosso filho a lutar pelos seus direitos, mas, principalmente, não calar diante das agressões que a gente sofre. que era diferente de antigamente da avó dele, da amiga da minha mãe. Então, hoje está se gritando um fato que sempre existiu, entendeu? E isso é muito importante, que esse grito seja cada vez mais intenso, porque isso tem que ser mudado, isso tem que ser freado. Na sociedade, que a gente vive ou não, isso não pode existir. Eu só queria colocar, né? Eu vou viajar, eu tenho uma aula esse final de semana, em João Pessoa, e aí eu solicitei, eu percebo que ser mulher, a gente é tão frágil de um nível, no sentido não frágil, no sentido geral da palavra, mas o medo da gente em relação a essas situações, acaba que invadem, assim, em todos os campos. E aí, quando eu cheguei para comprar a passagem, eu refleti sobre isso agora, ela falando sobre como... Isso, mas como está nas pequenas coisas o medo e as situações mesmo. E aí eu fui comprar a passagem e eu disse assim, vê se tu acha uma poltrona ao lado de uma mulher, porque a gente se sente acolhida quando está ao lado de uma mulher. E aí, da última vez que eu estava vindo, voltando sozinha também, eu senti um pé encostando. Eu já estava tão nessa de que a gente é assediada em ônibus, a gente é desvalorizada, a gente mulher sozinha em qualquer lugar, é como se fosse assim, não, mas ela estava sozinha, viajar sozinha, a mulher viajar sozinha, nossa, e aí eu solicitei, e ele diz assim, toda mulher, a maioria das mulheres que vêm aqui, que vão viajar sozinha, solicitam uma passagem ao lado de uma mulher, porque aí a gente tem tanto o medo de ser assediada, de ser violentada, de ser agredida, de ser, inclusive, constrangimento, e não é só isso, é até, sei lá, uma coisa mais grave, até o próprio feminicídio mesmo, para você ver como não está tão longe assim da gente, está muito perto e está mais perto do que a gente imagina. Oi, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Agradecer à Regina também, dizer que também para mim é uma grande satisfação, é a segunda vez que eu participo do café, recém-chegada em Cajazeiros, me sinto acolhidíssima nessa casa, nessa livraria, e aqui me sinto bastante à vontade, e além de ser um espaço extremamente educativo, realmente, de engrandecimento, para no final de semana, numa sexta-feira, para a gente debater esse assunto, é valioso para a cidade, para as pessoas, para todos nós. Eu me chamo Júlia, e aí ia acabar passando sem a apresentação, tão à vontade que estou. Eu me chamo Júlia, sou graduada em Ciências Jurídicas, advoguei, mas atualmente estou na função de assessora do Ministério Público na promotoria que atende mulheres vítimas de violência. E, assim, esse tema em especial, juridicamente falando, a princípio, eu considero pessoalmente como um dos maiores avanços na legislação brasileira, e no tocante à proteção legal às mulheres. Igualmente, a Lei Maria da Penha foi outro grande passo. que, inclusive, precisou a mulher morrer. Exatamente. Um grande passo, mas exatamente, que precisou desse grito, dessa expressão de uma mulher ficar naquela condição, perdendo as suas funções. Mas é o grito também de todas, muitas mulheres, milhares de mulheres, que todos os dias, todos os dias, são vítimas de crimes. E aí, a gente está falando agora de feminicídio, porque realmente foi uma mudança na legislação, no Código Penal Brasileiro, a partir de 2015, foi colocado uma qualificadora, um crime que qualificou, ou seja, ele tornou mais rígido a questão do homicídio, do crime contra a vida, quando ocasionado por ser a vítima mulher, do sexo feminino. Então, essa novidade, inclusive agravando, e muito a pena, tornando o crime, inclusive, é de hondo, que tem uma represália maior. Eu acredito que isso que foi, que é uma ferramenta legal, um avanço que precisamos comemorar muito. Agora, concordo, que a letra da lei e a existência da ferramenta legal, da tipificação legal, por si só, não irá chegar até as nossas casas, nem irá diminuir esse índice alarmante, se realmente o Estado, e aí eu lembro que o senhor colocava, até anotei como primeiro ponto, a proteção do Estado, efetiva, de fazer com que a lei seja aplicada, e aí quando a gente fala em ser a lei aplicada, a gente realmente pensa logo em afastar a impunidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também fazer o debate, que aí entra nas suas questões do acolhimento da mulher. E aí o Estado, como um todo, realmente precisa estar organizado. Falo o Estado, envolvendo, claro, todos os entes, para que possam efetivamente montar uma rede de proteção à mulher, e aí sim, ela conheça quais são os passos que ela vai dar a partir do momento que ela se sentir ameaçada, lesionada, ou tiver alguém da família que tenha sofrido, ou a situação do feminicídio, que é a morte, que é chegar ao último nível de tirar a vida de alguém por ser mulher. Eu lembro bem da história, um pouco da história do projeto de lei que alterou o Código Penal. Alguém falou aqui, não lembro se foi você, de onde foi que veio isso? De onde foi que surgiu essa ideia? Lógico que é desse processo histórico de inquietação e desse sentimento de fraternidade, e muito de forma sistemática, como um grito do próprio feminismo, enquanto movimento. E me lembrava de um caso em especial que foi um ponto muito forte nos motivos do projeto de lei, que foi exatamente o acontecimento de um homicídio em massa. 14 mulheres morreram na cidade de Montreal, no Canadá, por um homem que, após o atentado, cometeu suicídio e deixou uma carta. E na carta ele dizia que tinha feito aquele ato, que tinha matado aquelas mulheres, em especial porque elas estavam em lugares que eram dos homens. Elas tinham ousado demais. E aí entra a sua colocação desse avanço da mulher também. Isso incomoda, isso estremece um pouco essa sociedade que é muito dura com as mulheres, esse machismo que está verdadeiramente enraizado. Nós, eu, assim, enquanto pessoa, e aqui eu não falo nem como profissional, o machismo é uma coisa muito forte, muito presente. Está dentro das nossas casas, sabe? Está dentro das nossas casas, vez ou outra, eu me pego falando frases machistas porque a coisa vem num rolo compressor por nós. Então, assim, eu... Opa, espera aí. Isso aqui não está bem colocado, né? Enquanto não está respeitando efetivamente a liberdade do ser humano, da mulher enquanto ser humano. E, assim, partindo para a questão pragmática mesmo de como é que a gente vai mudar essa realidade, nessa questão da cultura, porque, assim, as pessoas cometem, os homens cometem esses delitos, e o índice é realmente assustador, não só na questão do feminicídio, mas crime de ameaça. Nós que trabalhamos no sistema de justiça, a gente fica impressionada com a quantidade, com o índice de crimes de ameaça e de violência contra a mulher como um todo, envolvendo todos os delitos. Mas, assim, como é que a gente vai fazer em termos práticos, realmente, como é que a gente pode pontuar enquanto solução para mudar essa realidade? Eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Particularmente falando, eu não vejo... Claro que na família, dentro da família, você falava na qualidade de pai, eu sou mãe de três filhos, eu tenho duas mulheres e um filho homem. Quando eu descobri que eu estava grávida do menino, eu lembro, e até compartilho com vocês, que quando eu soube que era homem, eu olhei para o meu marido e disse, pronto, o maior desafio vai ser educar um homem para ser não machista, dizendo não ao machismo. É um desafio enorme. E para nós, pais, então fica essa questão que é também um ato de resistência. Ficamos nós meio que resistindo a muitas coisas que estão colocadas ali, sutilmente ou não, na escola, na família. Um machismo disfarçado. Disfarçado. Então, assim, esse machismo, essa cultura patriarcal que realmente faz com que o homem ache que tem esse poder, que está colocando esse sentimento de posse de que a mulher não pode dizer não, a mulher não pode ocupar o espaço do homem, como colocou o agressor, o assassino, no atentado lá. Então, assim, é um debate profundo, mas que nós precisamos realmente pontuar algumas providências. E eu repito que não vejo outro caminho, a não ser a educação. A gente sabe que a gente só muda um povo, a cultura, com esse trabalho de outurno, de mudança de consciência, em sala de aula, juntamente com a família. Então, fica, assim, essa contribuição. Eu queria também dizer, teve um ponto que eu esqueci o nome dela. Virginia colocou que eu acho que é muito real, que é a questão do, por exemplo, o Brasil está nessa posição no ranking. Com certeza, não estamos sendo muito claros, assim, reais também. Vou usar essa palavra novamente com relação aos dados, ao que acontece na prática, por causa dos subregistros. E isso aí, inclusive, está diretamente ligado à questão do medo, que foi outra palavra que a gente escutei muito, que a gente tem usado muito. Não é raro as mulheres procurarem o sistema de justiça e recuarem com medo. Então, assim, o medo também é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E, para a questão do medo, eu já sugiro, aliás, para todo esse contexto, toda essa temática, eu também, pessoalmente, acho que nós precisamos trabalhar a questão do empoderamento feminino. Quando a gente coloca, quando o Estado oportuniza para a mulher que ela tenha condição de trabalhar, que ela consiga sua independência financeira, e aí decorre as outras, porque a gente sabe dessa dependência, infelizmente, financeira, emocional, afetiva, que a mulher se julga estar, principalmente, em uma relação conjugal, ela vai conseguindo, e aí, por isso que eu falo da palavra do empoderamento, empoderamento dos seus direitos, digamos assim, compreender que ela é um sujeito social que consegue viver e consegue se firmar colocando o seu respeito, impondo ou não aceitando as agressões, enfim. Então, assim, esse empoderamento feminino também eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar colocando em pauta e, infelizmente, ainda precisa falar mais, porque ainda é uma coisa que causa medo. Ah, não, vocês estão querendo avançar demais. Ah, esse feminismo está destruindo famílias. Envolve também uma discussão mais profunda que tem um viés religioso, infelizmente. Então, assim, o empoderamento de mulheres e meninas, inclusive, é tema de convenções internacionais. A ONU tem tratado isso de uma forma, assim, muito evidente. Eu faço parte, inclusive, de uma rede nacional que discute os objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentável, e o Brasil é signatário desse tratado. Então, nós deveríamos já estar fazendo a nossa parte. existem objetivos e metas até 2030, nós precisamos cumpri-las. E um dos objetivos é lá o empoderamento de mulheres e meninas. Então, assim, indiretamente, a gente poderia mudar essa realidade quando a gente começar a fazer esse trabalho educativo, fazendo com que as mulheres se sintam capazes, empoderadas, tenham o seu espaço e digam não a tanta violência. Tá? Obrigada. Júlia, como você foi na direção que eu trabalho, de crer que todas as soluções têm que partir da educação, eu digo uma coisa, não se nasce machista ou feminista ou vítima ou agressor. Nós nos formamos nos nossos lares ou no nosso ambiente de vida de acordo com os contextos favoráveis ou não à violência. Então, daí o papel da escola ser tão importante não só no freio a determinados comportamentos considerados violentos, mas na própria formação de uma sensibilidade, uma sensibilização através da arte, através da cultura, através das diversas manifestações de humanismo presentes nessas lutas para o cumprimento de metas, que são coisas que existem no mundo inteiro, no mundo civilizado e que se para nós é uma coisa de tempo para cumprir é porque nós não temos. E esse reconhecimento internacional das nossas deficiências não nos incomoda e isso é grave, não nos incomoda. Você fala como representante da justiça que é importante que haja a participação da justiça impondo a lei àqueles agressores. Mas é preciso que a gente evite a agressão antes de tudo. Então, todo o processo tem que ser discutido a partir da noção de Estado. Qual o Estado que nós temos? Tivemos agora uma eleição recente que foi uma grande anomalia para mim, um candidato que aponta armas e diz que vai liberar armas. quando você vê a violência crescendo a partir dessa manifestação de um candidato, então você diz o que é isso, pelo amor de Deus? Tudo aquilo que eu estou trabalhando como professor, como educador, como escritor, de repente eu estou sendo levado por uma corrente. Eu me senti como alguém que foi levado pela lama de Brumadinho ali, sem condição de reagir. Então, nós estamos enfrentando um problema grave que é o problema de Estado. Qual a noção de Estado que nós estamos vivenciando hoje com a ascensão desse governo machista, homofóbico, misógino, que tem demonstrado isso nas suas falas? Não é, eu não estou me colocando aqui como opositor, como esquerda, centro, seja lá o que for, fora disso, estou me colocando aqui na condição de humanista. Então, como humanista, é inaceitável que um Estado tenha uma representação tão medíocre do ponto de vista dos processos de civilização, de relacionamento humano. Então, como é que a gente pode esperar que esse Estado possa favorecer, através da educação, através da legalização, da justiça, uma proteção à mulher, uma educação para as crianças e os adolescentes que não se tornem infratores futuramente, dentro desse universo tão caótico que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a gente precisa refletir muito em toda... que isso aqui seja um debate, mas que se transforme num fórum e que a gente possa estender isso aí, talvez, para a promotoria, talvez, para a universidade, talvez, para outros órgãos, o CRAS. Bom, a gente tem que sair daqui com a noção muito clara de que as nossas manifestações individuais têm que se tornarem um grito da sociedade como um todo. E não apenas eu, de cada um de vocês, mas da sociedade. Aí, eu também estou muito preocupado com o tempo e que tem três que não falaram ainda. A gente fica na empolgação querendo falar. Genesi. Vai, Genesi. Comigo. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Regina. Eu não leio uma coisa, esqueci. Ah, tá. E me chamo de Genesi, sou assistente social. Mas, hoje, estou aqui não como profissional, mas como mulher. E não trabalhei, não trabalho na área. E, como a Regina citou, a gente vê muito pelas redes sociais, pelas televisões, mas, é assim, é agravante, o caso é agravante mesmo. E, como a Regina citou, ela disse que nada justifica, e, realmente, nada justifica, mas, eu acredito que está ligado muito ao ciúme. Está ligado muito, muito, a porcentagem é bem maior com o ciúme. Como ela citou aqui também, é aquele sentimento de posse, né, que o homem tem com a mulher. exatamente, com a mercadoria, que é minha, ninguém, se não for minha, não vai ser de ninguém, entende? E está assim, é cada vez maior, cada vez maior mesmo. Dá até medo de você ligar a televisão hoje, porque é o que passa, né? É o que passa. E em face também, você vê, é o que tem também. É assim, eu teria muita coisa para falar, mas se fosse mais um debate, só entre a gente, mas, ah, é só isso, vou falar. Vou passar. Então, boa tarde, né, agradecer o convite. Eu me chamo Yanka, eu sou estudante de serviço social e eu fui estagiária do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência, por um ano e meio. Nesse espaço, eu convivi e vi muita coisa, muita coisa mesmo, que é realmente lamentável. O número de mulheres que chegam ao CRAM, o número de mulheres que não chegam ao CRAM, que são encaminhadas por órgãos, mas que a gente chega lá e a mulher, não, não, eu não, está tudo bem. Não vamos entrar em detalhes. É importante ressaltar o trabalho dos profissionais do CRAM, eles são muito competentes. Eu passei por uma, a minha supervisora, ela é incrível, ela foi uma assistente social, assim, que, se Deus quiser, eu quero, eu me espelho nela, ela trabalhou muito bem lá. é importante também a gente falar que o feminicídio, ele, hoje em dia, ele tem esse nome, né, mas que antes não era chamado assim, que as pessoas não conheciam muito bem, não sabiam muito bem o que era violência doméstica, né, que deixava só, era mais uma cultura patriarcal, né, inclusive é, a violência contra a mulher é o meu trabalho e conclusão de curso e eu vi muita coisa, estudei muita coisa sobre isso. Então, é, eu, assim como tem casos e casos de violência, né, que a mulher acaba voltando para o agressor, infelizmente, né, a gente não pode fazer nada sobre isso, mas também tem casos que eu presenciei lá no CRAM, que eu vi mulheres chegando, procurando usuários, né, não eram mais vítimas, eram usuários do CRAM que procuraram lá e abraçaram a gente e falaram muito obrigada, eu não vivo mais com ele, hoje eu consegui um trabalho, eu sustento os meus filhos, que isso é muito importante, isso era gratificante para a gente, para a gente que, exatamente. e é interessante você falar, assim, que algumas mulheres acabavam voltando para esse parceiro por inúmeros motivos, sejam eles financeiros, psicológicos, enfim, mas aí o que a gente tem que pensar, vamos fortalecer essa mulher e aí no serviço, né, eu estagiei no CRAM também por seis meses e foi possível realizar algum trabalho lá, só que assim, precisa de muito mais, precisa de muito mais de profissionais, da sociedade, de pessoas que reconheçam, tem gente que não sabe nem o que é o CRAM, tem mulheres que são vítimas de violência e não sabem para onde correr, então assim, eu enquanto psicóloga eu falo, precisa de um trabalho ser realizado com aquela mulher porque ela está em sofrimento, ela escutou muitas vezes que ela não servia para nada, que ninguém ia querer, que ninguém gostaria de se relacionar com o lixo daquele, que nomes assim, que a gente assim não consegue nem pensar e nem colocar em um papel, porque são muitas coisas que essa mulher vivencia e aí chega uma pessoa e diz, ah, mas está porque quer, não, é uma condição psicológica, ninguém está com depressão, ninguém está em sofrimento psicológico, ninguém está com ansiedade, ninguém desenvolve um transtorno porque quer, quem aqui quer sofrer, né, a gente quer viver bem e também eu tenho certeza que essas mulheres, elas estão nessa posição porque elas não conseguiram sair e o que é que elas precisam? Se fortalecerem, seja buscando a psicologia, seja buscando o jurídico, seja buscando o social, seja buscando a educação, a educação é a base, né, e, por exemplo, as faculdades hoje, elas realizam um papel maravilhoso, seja na UFCG, eu sei que tem muitos trabalhos, falo pela Santa Maria, tem um projeto lá que passa, é o Cine Logo, se eu não me engano, e são discutidos vários temas e que esse tema foi trabalhado lá, passou um filme que foi muito reflexivo às sufragistas, assim, de como essa mulher, o processo que essa mulher vivenciou para conseguir votar, as mulheres morreram para conseguir votar, mulheres morreram para conseguir trabalhar fora de casa, fora do ambiente doméstico, e aí, a gente tem que fortalecer essa mulher e, assim, desconstruir, a gente, a gente aqui, eu tenho certeza que, pequenas coisas, mas a gente é machista, e aí, a gente tem que se policiar também, porque o machismo disfarçado é machismo, brincadeira sobre uma roupa é machismo, brincadeira, brincadeira, né, porque não é uma brincadeira, aqui, o julgamento, tudo, tudo, tudo é uma forma de preconceito e a gente tem que desconstruir, seja nas escolas, a gente fez um projeto, estava falando aqui com ela que queria até agradecer a Faculdade de Santa Maria, porque eu saí de lá, assim, com outra visão de machismo, de feminismo, e aí, a gente fez parte de um projeto lá de gênero nas escolas, e aí, era justamente para falar sobre questão de gênero nas escolas, e quando ele falou de governo, hoje a gente não pode falar de gênero na escola, porque é como se a gente incentivasse a homossexualidade, coisa que não tem nada a ver, que são os papéis que são exercidos, cores não definem gênero, enfim, é uma coisa tão ampla que é como você diz, a gente não deveria ficar aqui, e nem deveria ser só um dia, porque todo mundo tem uma ânsia de falar, eu fico naquela ânsia de falar, porque é muito conteúdo e é muito complexo, a gente, com uma vivência particular de uma amiga que viveu violência, não consegue entender como é amplo isso, como muitas mulheres vivem aquilo, que está, às vezes a nossa vizinha é vítima de violência, e a gente não está, não dá um apoio, a gente não sabe como ela está, enfim, as mulheres gritam, como teve o caso recentemente, a mulher que gritou, 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 durante horas que já estava sendo agredida, e aí ninguém teve a audácia ou a coragem de ir lá tentar salvar essa mulher, e bem ela não estava, porque uma pessoa gritando, pedindo socorro, ela não estava bem, e enfim, é isso, eu queria passar que a gente, a mulher que está nessa condição de violência, ela está em sofrimento psicológico, ela está em sofrimento, então assim, que busque os serviços, CRAM, CRAS, porque assim, quando existe já uma violação de direitos, é o CRAS, mas enfim, busque algum serviço que aí você vai ser orientado, e é isso. agora sim, é como o Gildemar disse, tudo parte do princípio da educação, seja a educação de responsabilidade de colégios e da universidade, que é algo extremamente importante, a conscientização do ser humano, mas principalmente na família, no seio, entendeu? A educação que você dá para o seu filho, para a sua filha, mostrando uma realidade, quer dizer, quebrando todo um conceito cultural que veio ao lado de bem longe, entendeu? Onde mulher e homem têm papéis definidos. Não. Todos são capazes de ir além e é preciso se respeitar isso. Aí parte, a gente só consegue mudar uma sociedade através da educação. E a educação vem das instituições de ensino e da família. E isso é fundamental. Não adianta a gente questionar se a gente não faz a nossa parte. O governo, as leis estão aí para dar suporte. e ajudar. E isso é fundamental. Mas a gente só muda com a educação. E a educação familiar e das instituições de ensino, isso aí é quem faz toda uma transformação de vida. Por isso que a gente não tem que ficar lá. Inclusive, esse processo de educação, inclusive, dos agentes sociais envolvidos, tem que também ter um pouco de percepção de que a gente não pode agir impondo uma cultura, por exemplo, a cultura do feminismo. Qual feminismo? Eu tive missão velha na Urca terça-feira para um debate e na mesa lá falou sobre o feminismo na cantoria. Interessantíssimo, no cordel e tal. E como eu conheço muita cordelista, foi em cima desse livro que eu organizei, Cultura Popular. e aí o camarada que fez a fala sobre o feminismo em Passira, que é uma cantora, aliás, uma repentista de Pernambuco, ele disse, deixou bem claro, que feminismo é esse que eu falo de Passira? Passira é uma mulher da roça que, de repente, tem uma compreensão da vida igual ao homem. Então, ela faz com o discurso dela, com a voz dela e com a arte dela, essa percepção de mundo. Ela está sendo feminista. Ela não precisa defender a bandeira da Judith Butler. Ela não precisa defender o feminismo francês. Não. Na medida em que ela faz uma fala e que ela tem uma compreensão de justiça social, de igualdade e de fraternidade, ela está sendo feminista. Então, muitos feminismos que se impõem para a sociedade, muitas vezes, é uma espécie de modismo que quer, de repente, configurar uma teórica francesa ou uma teórica americana dentro de um contexto brasileiro completamente adverso. Então, não dá para transportar uma teoria de um lugar para outro. E eu que trabalho com o processo de descolonização, então, não dá para aceitar, muitas vezes, uma teoria alienígena ao nosso meio. Então, é preciso que a gente construa o feminismo que a gente quer que aconteça e não receber uma herança de fora e, de repente, colocar aquilo como uma fórmula. Não cabe. Você, de repente, vai até passar a ser agressor de uma certa forma com um discurso violento até. A gente percebe muitas vezes isso no meio universitário. Acontece muito isso. É interessante como o professor coloca. Realmente, as experiências decoloniais estão aí e elas são experiências exitosas. Vou falar pouco. Você vai falar. Certo? E elas são experiências exitosas. No caso, seria só uma provocação. Como você citou a Judith Butler, que é uma escritora, acho que ela é de Londres, acho que é Judith. E existem outras, Simone de Beauvoir, tantos ícones aí que escreveram sobre o mundo da mulher, vamos dizer assim, ou numa perspectiva de gênero. Mas, quando eu penso nas experiências decoloniais, acho que sim. Faz sentido. Tem muita gente escrevendo hoje sobre isso. mas, no sentido do feminicídio, que é um fenômeno concreto e, de certa forma, que atinge hoje o globo, não é só uma realidade local, eu não sei se essa experiência decolonial seria suficiente. Claro que não se trata só de um problema teórico. Vamos estudar aqui sobre Judith Butler, sobre Simone de Beauvoir, sobre... O processo de educação ou de formação da consciência libertária, de uma consciência mais libertária, acredito que isso pode acontecer numa educação de base mesmo. E aí a experiência decolonial, acho que ela vem. No sentido de que, aproveitar a experiência do movimento de mulheres no Cariri, o movimento de mulheres na Paraíba, em Caxazeiras, em Souza, onde estão essas experiências? Talvez mapear essas experiências. Onde é que estão essas experiências? é via partido político, organização de mulheres em partido, em associação de profissão, nos próprios espaços socio-ocupacionais. Então, eu penso que há mulheres aí escrevendo, mulheres fazendo poesia, mulheres cantando, pesquisadoras, cientistas. e acho que esse fenômeno me parece que não é só um problema de um local ou de uma formação social só do Brasil. Acho que isso é um problema que atinge, aliás, esse problema local é um problema global. Ele é uma questão de natureza global e que eu acho que não vai ser só solucionado por um país. Vai estourar esse problema em outros lugares, como o caso de Montreal. Rapidinho, eu queria só complementar quase, não chego em você. Só para complementar que, sim, claro, que esse processo, você coloca nas organizações e onde estão esses feminismos também que precisam se conceituar, encontrar esse caminho do meio, estão nas mulheres que conversam com outras mulheres. É isso, não necessariamente é preciso estar nesse coletivo devidamente organizado, digamos assim, mas mulheres que conversam com outras mulheres, mulheres que acolhem outras mulheres. Eu acredito muito na força das mulheres que apoiam a outra mulher, independentemente dessa questão organizacional mesmo. Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes, eu observo pela minha vivência, as vítimas, elas precisam, às vezes, de uma palavra ou de um apoio, ou da rede ali, da rede de apoio dela, do ciclo familiar ou de algum amigo, mas elas precisam encontrar esse amparo e, às vezes, não necessariamente, por não achar que há um hiato, há uma distância muito grande entre uma organização e ainda se sentir aquada, a importância da gente estar fazendo esse trabalho de formiguinha, é isso que eu quero dizer. Então, para esse, e eu falo para nós, mulheres especialmente, nós precisamos conversar mais entre si e fortalecer essa voz. contaminar os homens, com certeza. Contaminar no sentido mais benéfico possível da palavra. Boa tarde, eu achava que eu só ia escutar vocês, mas, bem, obrigada pelo convite. Quando a minha amiga falou sobre esse debate, eu fiquei muito instigada. Eu realmente achava que eu só ia escutar vocês, porque eu iniciei um projeto sobre feminicídio e eu sei que a palavra de cada um de vocês aqui já me ajudou bastante. E também dizer que eu fui vítima de violência contra a mulher e é muito difícil. A gente precisa de apoio. sinta-se à vontade que você está em casa. Estamos aqui todas para lhe apoiar. Desculpa. É difícil e ela sabe do que eu passei. Foram tempos muito sombrios e, assim, a última instância é o homicídio. A violência não começa com a agressão física, não. Ela começa você está feia, você precisa de mim, você não tem o apoio de ninguém. Eu sou seu e você é minha, você não pode ser de mais ninguém. E ele lhe começa a lhe colocar para baixo mesmo e você se sente um lixo. você não se sente mais bonita. A gente fica vulnerável. E eu tinha medo de falar para a minha família porque, assim, quando começaram a violência física, ele bebia e eu tinha o costume de colocar a culpa na bebida. Isso. Não, mas ele me deu esse porrum aqui e foi porque ele está alterado. e aí, quando ele começou a me bater, quando ele estava em sã consciência, foi que eu comecei a cair na real. Espera aí. Ele começou a me proibir de ver a minha família, de ver a minha mãe, de ver o meu filho, porque você é minha, você vai ficar aqui, você não é para estudar. Você é só minha, você é propriedade e assim, eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque o ciclo de amizade, você se distancia do seu ciclo de amizade. Você não tem. Ele te distancia. E a violência psicológica, ela te deixa doida. Ela te deixa doida. E você não consegue raciocinar. Aí eu me perguntava, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Até que chegou um ponto que eu disse, não, parou por aqui. e eu me abri para a minha família. A minha família foi a minha base. Foi onde eu consegui. Eu não sou daqui de Cajazeiras, eu sou do Barro. Atualmente, eu moro aqui porque eu sou estudante de História e não teve outro jeito. Eu tive que vir. Mas até me proibir de estudar. Ele queria me proibir. E lá no Barro, não tem uma delegacia da mulher para você fazer um boletim de ocorrência. Você tem que ir para outras cidades, outras localidades. E isso já te deixa para baixo. Porque já não tem quem te apoie. E aí? E aí eu fiquei com medo. Eu me abri para a minha família. A minha família foi o meu tudo. Graças a Deus, eu consegui sair dele. Hoje já tem dois anos. Mas mesmo assim, eu não eu não denunciei ele por medo. E é muito fácil você apontar. Você que não está vivendo ali, é muito fácil você apontar. Ah, mas você não sai. Por quê? Porque você não quer. Porque se fosse eu, não. Não é se fosse você. Só quem sabe é quem passa. Só quem sabe é quem passa. a violência psicológica é muito grande. Você se sente para baixo. Você se sente ninguém. E eu quase, ela sabe, porque ela, ela mora comigo. Ela sabe do que eu passei. Para mim, se sentir bonita novamente, para mim, olhar assim no espelho, eu posso, eu consigo, demorou. Demorou bastante. E é difícil ainda para mim falar isso. E eu sei que eu devo falar porque eu sei que o meu caso pode fortalecer uma mulher que está passando por aquilo. Como é teu nome? Samira. Samira, eu quando iniciei psicologia em 2014, eu iniciei um relacionamento também com uma pessoa. Eu nem tinha interesse de falar sobre isso, mas isso não é uma coisa que mexe muito comigo hoje, porque foi muito trabalhado. Mas eu entendo a sua dor e muito a empatia aqui. E eu vou compartilhar o meu sofrimento para você saber também que você não está sozinha nisso. Em 2014, eu comecei a me relacionar com uma pessoa e aí, essa pessoa dizia que, eu ouvia por terceiros que no relacionamento passado ele tinha características de agressivo. E aí, a responsabilidade dele não era porque a minha ex-namorada era isso, isso e isso. E aí, eu acreditei simples naquilo e para mim era uma boa justificativa para ele ter sido agredido. Era uma demonstração de amor, inclusive, no meu pensamento. E aí, eu fui agredida muitas vezes e eu noivei e eu parei de frequentar. Eu vivia mais na casa dele do que na minha casa. Eu não tinha mais rede social nenhuma. Amigos, apenas na faculdade, ele ia me deixar, ia me buscar. Ele tentou me matar um travesseiro, dizia que ia morrer se eu fosse embora, dizia que ia me matar, ameaçava a minha família. E isso, poucas pessoas sabem da minha família. Assim, a cidade sabe, comenta, só que assim, no geral, no fundo, só quem sabe, o que eu vivi fui eu. E aí, os vizinhos denunciavam e o policial já bateu na minha porta lá do apartamento e o que era que eu dizia não, ele me obrigava a dizer que não aconteceu nada, mandavam me maquiar porque meu olho era roxo, geralmente, quando não era, eles já disseram uma coisa interessante, eu vou te dar um murro no teu outro olho para você não ficar só com um manchado. E não era só no rosto, no meu peito, ele chutou uma vez meu peito, isso aqui ficou todo roxo e a família dele dizia, Alane, eu tenho medo dele te matar e a família dele inclusive me levou para a delegacia e sabe o que eu ouvi quando eu cheguei na delegacia, você quer denunciar mesmo ou você amanhã vai vir aqui tirar a denúncia? Porque não tem ninguém aqui para denunciar, eu vou ter que chamar alguém e amanhã você vem e retira. Então, para mim, eu quase não ia, eu tinha pena dele, olha que eu, a pessoa mais frágil que estava ali sofrendo, eu deveria ter pena de mim, mas eu só conseguia olhar que o coitadinho, ele estava em surto e aí eu tive que passar, eu já entendia os processos psicológicos que estavam me gerando, só que mesmo assim era difícil sair dessa relação, porque para mim só tinha ele, porque eu acreditava que ninguém ia querer, porque eu era feia, eu era gorda, eu era, enfim, eram inúmeras coisas que a dependência emocional e aí quando a gente começa, isso afeta nossas outras relações, a gente fica com a autoestima baixa, nos outros relacionamentos afeta, eu digo assim, não me afeta no geral, porque isso tem sido trabalhado, eu faço terapia há muitos anos e não é um problema que eu sofra com isso que afeta a minha funcionalidade, mas assim, no meu último relacionamento eu sentia muito, eu me sentia inferiorizada, eu achava, quando ele se aproximava do meu rosto, eu já achava que ele ia bater, uma pessoa que nem era agressivo, enfim, isso leva a gente a, eu nunca vou esquecer dessa minha vivência, hoje eu falo sem chorar, fica, fere a nossa alma e é um trauma e eu estava comentando com o Júlia, quando cheguei, que eu nem tinha interesse de falar sobre isso, mas eu disse, isso para mim, eu enquanto psicóloga, é como uma escola o que eu vivi, mas porque eu trabalhei, claro, porque senão eu estaria afetadíssima, talvez nem tivesse concluído o curso e eu fui muito forte, fui muito firme, ele queria me tirar do meu trabalho, porque ele queria me pagar o valor que eu recebia no meu trabalho, para não, imagina que loucura isso, e eu ficava contra as pessoas que falavam mal dele, é uma alienação, e aí como eu sei do que eu vivi, eu consigo olhar todas as mulheres hoje com um outro olhar, e para mim isso foi um curso de pós-graduação da vida, e aí quando eu visualizo casos de violência contra a mulher, eu abraço essa causa e não permito se alguém ao meu lado, ou minha família, ou minha mãe, alguém, quando vai julgar, eu faço uma reflexão, mas e se fosse assim? E se fosse você? E se fosse comigo? Porque aí quando a gente se coloca na situação, a gente começa a entender a dor do outro, e não se sinta mal por compartilhar, se você disse que tinha medo de falar, mas sim, você está ajudando outras mulheres, você está ajudando outras pessoas a perceberem que a situação dela, às vezes ela não sabe que está vivendo uma situação de violência, e aí ela percebe que violência é isso, e aí a gente vai fortalecendo cada vez mais essas mulheres, e assim, a sociedade no geral a não olharem essas mulheres com um olhar de que elas são, que elas estão porque querem, porque elas não estão lá porque querem, porque ninguém quer sofrer, né? A gente quer, é felicidade, e isso não é felicidade, isso não é amor, inclusive. Que a gente acha que é amor quando está dentro, que não tem nada a ver com amor, porque amor não machuca, amor não fere a outra pessoa, amor não fere a alma, e isso cria uma ferida tão grande lá na alma que nunca será apagada da mente da gente, porque de mim nunca, nunca, jamais. E eu tenho medo, eu morro de medo. Eu tenho um namorado, vai fazer um ano, mas assim, no início era muito difícil, porque eu achava que ele era igual ao outro, e não tem nada a ver, nada a ver. Mas eu ainda tenho medo dele, porque ele de vez em outra procura pessoas próximas a mim para saber da minha vida, ainda procura mandar mensagem para mim para saber da minha vida, e eu tenho medo, e eu sinto que eu não estou segura, porque o que eu vejo é que mesmo mulheres que têm a medida protetiva, eles agridem, eles passam por cima e matam mesmo assim. Então, isso é um problema muito grave, muito grave, e eu acho que, eu acho não, as mulheres têm que dar as mãos, têm que se unir, porque o que eu vejo é mulher julgando a outra, e isso não é certo, a gente precisa de apoio, apoio, e não de julgamento. Bom, meu nome é Raíssa, eu sou amiga de Samira, como ela já disse, eu sou estudada da UFCG, faço pedagogia, e eu vim aqui acompanhar ela, não esperava falar também, mas, enfim, é um assunto que choca todo mundo, violência, qualquer tipo de violência, doméstica, física, emocional, psicológica, e assim, eu passei, eu passei muito tempo com ela, faz mais de dois anos com a gente mora junta, e eu presenciei muitas coisas. mas é bom, é bom a gente desabafar, é bom a gente falar. Desculpe, né? Foi um dos meus primeiros contatos com a violência, e eu nunca tinha visto e nunca tinha visto ninguém passar por isso, não. E eu tentava ajudar, sabe, mas eu não sabia o que fazer. E teve um dia que ela teve um ataque, e um ataque em Deus, e eu não sabia, eu fiquei desesperada, só tinha eu, ela e uma amiga na casa. Aí, como a gente era mais próximo, a gente ficou, eu fiquei conversando com ela e tal, mas, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, mas, a gente ficou conversando, e ela foi se acalmando, mas ela gritava, ela dizendo que tinha medo dele, que tinha medo dele matar o filho dela, matar ela. E assim, o que eu desejo, eu não desejo que isso aconteça com ninguém, porque é muito, é muito triste, e que a gente possa, assim, se unir contra essa, nessa casa, contra esse tipo de violência, qualquer tipo de violência, porque isso não é humano, com certeza isso não é humano, porque eu vi, eu vi muitas cenas, e tanto verbalmente, como fisicamente, isso é apavorante, você está vendo outra pessoa sofrer, você, você só, você não, não tem nem como explicar o que é que você fica, porque a maioria das vezes, a gente sente medo, né, aquela pessoa está sofrendo, ela está, ela está em uma situação de perigo, e você tem medo de se envolver mais a fundo com medo de sofrer, isso, você tem medo de sofrer alguma violência física, verbal, muitas vezes, um medo cala a pessoa, a maioria das vezes, né, então, assim, eu procurei a estudar da maneira que eu pude, né, eu sou amiga dela há muito tempo, então, eu não tenho, assim, nenhum conhecimento, assim, nessa área, mas, foi uma experiência bem, muito, gente, que grande aprendizado, né, hoje, eu estou muito feliz, é, estou muito feliz, esses depoimentos aqui, de grande importância, espero que seja de grande importância para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, e, realmente, é muito chocante, eu saí de uma festa na minha cidade, lembro que era do Rotary, né, a gente foi para o San João do Rotary, que a gente participava, eu, meu marido, e a gente sentou num barzinho para tomar a saideira, eu, meu marido, e uns amigos, os amigos do Rotary, e uma amiga minha era divorciada, essa cena, até hoje, me marca que eu fiquei apavorada, que eu nunca tinha visto, o ex-marido chegou sem ninguém saber de onde e deu um soco nela, um murro nela, aí, todo mundo que estava pegou ele e foi aquela confusão, eu abracei minha amiga e a gente correu para o carro, mas isso me chocou tanto que eu passei vários dias sem dormir, dizendo, Boni, pelo amor de Deus, isso nunca mais saiu da minha mente, eu digo, imagine se ela, isso já estava divorciada, imagine se ela estivesse sozinha, depois ela, a família a levou para Fortaleza, ela foi estudar em Fortaleza, fez curso, passou um muito tempo em Fortaleza e hoje mora lá, voltou para a minha cidade, mas está linda e maravilhosa e o o agressor até já faleceu. Que bom que ela teve a oportunidade de viver para poder... Exatamente, mas isso é muito chocante, muito, muito chocante. Eu gostaria apenas de, assim, até me vejo na obrigação, inclusive, de informar, porque depoimento que você coloca de um relato de uma experiência muito forte, particularmente ouvindo vocês, a gente consegue, até bom, porque, assim, a gente começa um debate de uma questão mais doutrinária, legal e tal, e de repente concluir com uns pés no chão, sabe, em todos os sentidos. Então, assim, me vejo, como eu disse, na obrigação de dizer, ela até citou a questão da medida protetiva, de que as mulheres que não sabem, ou as pessoas que estão ali de apoio, como proceder diante de um caso de violência doméstica ou que saiba de um caso e queira denunciar que realmente devem procurar o Ministério Público ou a delegacia da mulher, se assim o quiserem fazer diretamente. E aí também nós temos a oportunidade de ter na cidade de Cajazeiras uma delegacia especializada para mulheres, para atendimento às mulheres, com uma delegada mulher. Isso, obviamente, faz toda a diferença, inclusive preparada para o exercício dessa função e com muita sensibilidade, diga-se de passagem. E lá você pode, pessoalmente, tanto a vítima como alguém comunicar o fato e fazer o que a gente chama de requerimento das medidas protetivas que serão apreciadas num tempo bem curto, porque um procedimento judicial que tem esse tema de violência doméstica realmente tem prioridade na tramitação, ele vai correr mais rápido, pelo menos deve caminhar mais rápido. E aí o juiz pode, inclusive, decretar essa medida protetiva que a lei determina o distanciamento físico do agressor da vítima, inclusive colocando em quantos metros será, de acordo com a realidade colocada, às vezes até 500 metros, enfim, de não poder se aproximar, nem manter contato telefônico ou de qualquer forma, entre outras medidas de acordo com o que dispõe a lei e a realidade de cada caso. Porém, o descumprimento da medida protetiva, porque, assim, o que estava acontecendo na prática, isso que você coloca, a mulher estava assegurada com a medida protetiva, com a decisão em mãos, mas, e aí, na prática o agressor, quando bebia ou quando estava em surto, porque são duas atitudes que, às vezes, eles querem legitimar a ação. Voltava, às vezes, até no outro dia, ou enraivado porque ela foi lá e requeriu o que tinha direito. Às vezes, muitas dizem até assim, é pior até a minha situação, o medo aumenta porque ele está mais com a ira. Então, assim, hoje, há também essa mudança na legislação, foi inserida no ano passado, é crime, um crime, outro crime, o descumprimento da medida protetiva. Então, por exemplo, hoje, se ele agrediu você, cometeu uma lesão corporal ou um crime de ameaça, ou seja lá o que for, você foi lá na delegacia, você expressou seu desejo de representá-lo criminalmente por aquele crime, ao mesmo tempo, você também requeriu as medidas protetivas, que é uma medida, digamos assim, cautelar, uma questão só de urgência, se ele volta na sua casa com a medida protetiva decretada e descumpre, ele vai responder por outro crime. Então, hoje, na nossa legislação, o descumprimento de medidas protetivas é crime. Então, isso é bom até que seja divulgado também, porque aí é mais um processo, eu sempre digo, ele sabe, eu acho que ele vai, deixa de ser primário, já são dois crimes num único contexto, né? Então, é importante também dizer isso. E, assim, por fim, eu queria, não vou mais falar, tá, gente? Eu queria só deixar para dar oportunidade a todo mundo, assim, mas eu queria dizer que a gente percebe nas falas e no debate que como a gente precisa dessa proteção do Estado, né? Como a todo tempo, o medo, ele está permeando todas as situações e as mulheres e quem também está de apoio não se sente protegido, e que essa é uma questão que a gente precisa colocar adiante, realmente conversar, montar fóruns de discussão, fazer encaminhamentos mesmo, elaborar documentos, quem sabe, né? Para encaminhar para os órgãos com o poder decisório e mais ainda precisamos, eu percebo e foi uma coisa que me deu, assim, hoje à tarde que me fez despertar e refletir da grande necessidade das vítimas e da rede de apoio fazer um acompanhamento psicológico, porque carregar essa história do trauma para a vida toda, isso realmente não é humano. Então, assim, minimizar os efeitos, né? E a sociedade dá o apoio e o Estado também garantir o acompanhamento psicológico das vítimas e das famílias. Acho que isso é uma questão urgente também. Eu até aconselho, eu sou professor do curso de letras da UFCG, professor de Karatê, do aula de Karatê lá na universidade. Minha filha é faixa preta. Na hora que a gente estava aqui, ela ligou com o vídeo e disse, estou no debate, aí mostrei, aí ela fez assim, Catarina, o nome dela, faixa preta e tal. Eu tenho certeza absoluta que se Catarina se relacionar com quem quer que seja, que ela escolha, e que se a pessoa ousar agredi-la, ela vai reagir. Quer dizer, ela vai se defender. Jamais ela agredirá alguém. Jamais. É princípio filosófico do Karatê a não agressão. Você não agride, você se defende. Então, em casos de agressão, ela vai saber se defender e eu chego até a ter pena de um futuro agressor dela. Porque ela sabe se defender. Mas aí, claro, que eu não vou aconselhar jamais as pessoas que partam para o revide. primeiro porque você tem que preparar o seu corpo para a prática de uma arte marcial e isso leva tempo, leva anos e leva aprendizado principalmente filosófico. Você tem que compreender a disciplina, compreender uma série de coisas que estão intrinsecamente ligadas às artes marciais, o Karatê principalmente, e que só uma pessoa que tenha compreensão disso, um bom instrutor, é capaz de passar isso para os alunos de uma forma adequada, uma forma educativa e tal. Mas aí, eu dei esse exemplo porque as pessoas podem se defender também. Muitas vezes têm medo, medo de... Mas não, se você de repente barra uma agressão, aquela pessoa tem medo de lhe agredir futuramente. É, além de tudo, você tem o direito de se defender. E aí, eu acho que uma prática de arte marcial é muito importante para a mulher. defesa pessoal mesmo, né? E por aí, por exemplo, em Fortaleza, tem inúmeras academias que trabalham somente com mulheres. Defesa pessoal. Ah, o cara vai tirar a graça com você, perdeu o dedo, quebrou o dedo, o que foi isso? Não sei, caiu. De repente... É interessante, sim, estar preparada para reagir a alguma coisa, se defender. Mas, muito, é muito interessante, importante, né? Que vamos aí em busca de acompanhamento psicológico, de psicoterapia, de grupos, de apoio. E aí, eu queria falar do serviço. Eu, nas faculdades da Tamaria, eu atendi durante um ano, né? Que eu fiz dois estágios e lá, são os estagiários que estão no nono e décimo período, são pessoas altamente capacitadas, competentes, se prepararam para tal, né? Estão sob supervisão de estágio e aí, é um atendimento totalmente gratuito. Eu não sei se hoje existe uma taxa, não existe uma taxa, né? Totalmente gratuito, lá tem disponibilidade de escuta psicológica, num dia que você está em muito sofrimento, você nem quer fazer psicoterapia, mas, vamos lá, fazer só um escuta, faz um escuta, ou então preenche um cadastro lá para ser chamada de acordo com a necessidade, enfim. Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Se a gente está mal, aqui, e assim, a gente não tem uma preparação psicológica e começa a adentrar em um relacionamento e essa pessoa te faz submissa, às vezes você acha que é bom, que ela está te amando, só que aí, aos poucos, ela vai te incluindo ali, te excluindo da vida real e te deixando ali e aí você vai estar em adoecimento mental. E não é vergonhoso estar em sofrimento. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental e os psicólogos estão aí para isso e os serviços estão aí para isso. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Não é vergonha, não me envergonho de ter vivenciado um relacionamento abusivo. Eu era jovem, tinha acho que 18 anos. No começo de um curso que super me preparou, mas muito mais do que isso, psicoterapia, assim, auxílio das pessoas que estavam ao meu redor, altamente preparadas, enfim. e assim, cuidem da saúde mental de vocês, vocês mulheres que estão nos assistindo agora, né? Cuidem da sua saúde mental, não se envergonhem de se sentirem frágeis e precisarem de um acompanhamento profissional. Vocês estariam sendo muito fortes em estar buscando um acompanhamento, porque aí a gente vai se sentir forte e fortalecida para nem aceitar qualquer tipo de violência, seja o mínimo possível. E aí, se você está bem psicologicamente, por que você vai se inserir em um relacionamento que você está percebendo que essa pessoa tem características machistas? E aí, conseguir olhar com esses olhos, né? E poder, cada vez mais, se fortalecer e fortalecer outras mulheres. Eu me fortaleci e hoje eu tenho o prazer de fortalecer uma colega que está em sofrimento e uma pessoa que busca um acompanhamento psicológico. Eu me sinto, assim, preparada para acolher a dor do outro pelo menos, pela minha formação, mas pelas minhas vivências, né? E como eu encarei essas vivências? E aí, é isso que eu, a minha dica é que busquem acompanhamento. Tem os serviços daqui, do CAPS, CRAM, CRAES, CREAS, a Faculdade Santa Maria disponibiliza, assim, inúmeros outros serviços. Tem profissionais que são formados, atendem clínica e também fazem atendimento social de forma gratuita. Enfim, busquem acolhimento e, assim, sempre em busca de uma qualidade de vida e qualidade de saúde mental também. E eu encerro também, não vou mais falar nada. Eu gostaria que você falasse sobre um pouco do seu estágio local que você trabalhou para as pessoas saberem, poderem ir lá, pedir ajuda para conversar também. Então, o CRAM, ele possui uma equipe multidisciplinar que ele é composto por três profissionais, que é uma advogada, uma psicóloga e um assistente social. São todas mulheres, né? Às vezes, as mulheres têm um pouco de receio de procurar essa ajuda porque o homem, ele não tem a mesma sensibilidade que uma mulher tem, né? e é um espaço que a mulher chega lá, ela é acolhida, é acompanhada. Tem mulheres lá de 2010, 2012 que voltam ao CRAM com as mesmas... Às vezes, ela saiu de lá bem, né? Mas que em 2017 voltou, em 2018 voltou. E aí? Como é que a gente vai fazer? Então, tem todo esse preparo, Tem os encaminhamentos também, da Adean, da UPA, que a gente recebeu muito encaminhamento da UPA, do hospital, do CRAS, então, é bastante importante. Eu queria ressaltar só mais uma coisa também que é uma frase bastante conhecida que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E aí? O que a gente vai fazer? Quantas mulheres, quantas Tatianes, não sei se vocês conheceram o caso da Tatiane, né? A advogada que foi morta, vão precisar morrer para que as pessoas realmente ajudem, né? Essas mulheres que estão gritando em suas casas, em seus apartamentos e as pessoas escutam aquilo e não denunciam, né? Então, é bastante importante ressaltar isso também. Quando você falou assim da advogada, eu fico até um pouco revoltada que, como minha avó dizia, pessoas letradas, pessoas com nível superior, pessoas com educação, cometem barbaridades como essa. Os senhores, professores, gostaria que esses homens com formação, muitas vezes, doutores também, que têm altos cargos, gostaria de saber por que a visão do homem, por que acontece algo assim. se são educados, se têm famílias de renome, se têm, sempre teve uma educação, melhores colégios, melhores amizades, melhores tudo, por que acontece tanto isso? Hoje, não só na classe baixa, como diz, hoje é classe média, classe alta, classe mais alta, em todo lugar. não tem como a gente separar o Estado, a forma como o Estado foi feito no Brasil, foi construído, como as instituições que pertencem a esse Estado trabalham com a sociedade, você não pode ignorar isso. Então, a classe que domina é a classe que tem o poder econômico. Então, quando você nasce num seio de uma classe alta, economicamente abastada, e que você tem tudo, e que você pode tudo, de acordo com as condições econômicas, então, você nunca vai compreender a carência do outro, nunca vai compreender os desejos do outro. Então, há uma série de interposições entre aquele que possui e aquele que não possui, que o que tem não vai compreender o que não tem. Então, é um processo da sociedade, que aí, independe de você ter educação, de você ter curso, doutorado ou não, se o seu meio familiar é de dominação, você vai compreender a sociedade como parte dessa dominação que faz parte. O meu avô era senhor de engenho, então ele tratava os empregados dele quase como escravos, isso há bastante tempo. Então, ele achava natural que ele era rico, ele tinha fazenda e que ele podia maltratar as pessoas porque ele tinha o poder, ele era aliado do governador do estado do Ceará na época e tal. Aí, meu pai foi criado com essa visão de mundo, mas aí, quando o meu pai, e aí os tempos vão abrindo, vão aparecendo liberdades de todo gênero, teorias disso, daquilo, de defesa da humanidade e tal. E aí, eu já nasci em outro contexto e eu comecei a negar isso. E eu sofri violência doméstica do meu pai. E o que que eu fiz? Eu procurei me fortalecer como ser humano. Eu procurei estudar e procurei me fortalecer mesmo. Então, eu via quem era o lado forte da minha casa, era a minha mãe. Então, eu procurava com a minha mãe compreender como era o mundo. Então, eu tenho uma ligação extrema com a minha mãe. Então, eu acho que isso me tornou muito mais homem do que se eu fosse machista. Se eu fosse machista, eu era um cara frágil, um cara muito vulnerável. Mas não, pelo contrário, minha mãe fez com que eu compreendesse o mundo do ponto de vista feminino, eu com a força masculina. não posso negar, mas aí eu tenho outra visão de mundo. E essa visão de mundo faz com que eu não aceite que essa dominação exclua as pessoas, parta ela de onde partir. Se ela é do Estado, por exemplo, vou citar aqui, do judiciário, que a gente sabe que o judiciário, grande parte dos juízes são injustos. O STF está aí para mostrar isso. Então, eu vou combater essa dominação. Se é por parte da classe política, eu vou combater. Então, a gente precisa saber de que lado nós estamos. E o que é que nós defendemos para a sociedade que nós vivemos. Eu tenho duas filhas. Então, o que eu defender para essa sociedade, eu vou defender para as minhas filhas. E o que eu me omitir, o que eu não defender, eu vou expô-las ao que eu me neguei a defender. Então, é uma questão mesmo de compreensão de mundo. Muito bem. Regina, você fez uma pergunta muito interessante para os meninos. mas eu enquanto eu enquanto eu vou lhe responder. Entendeu? Se você dentro do seu âmbito familiar você não consegue educar seu filho impondo limites, aquela criança vai crescer acreditando que pode tudo. Porque você não impõe limites. Quando aquela criança se depara com um relacionamento com outra pessoa, ela vai querer subjugar aquela pessoa a tudo que ele quer ou que ela quer porque foi assim que ele foi criado. então, como é que hoje nós temos, sempre tivemos e hoje nós temos muitos casos aí transparência, de transparência nesse aspecto. Por quê? Porque é a ideia do poder, é a ideia de não ter limite sobre o outro. Aí, quem é o outro? O sexo feminino, entendeu? Que muitas vezes não aceita o crescimento, entendeu? Por quê? Porque só ele é quem pode, porque ele não teve limite. então, existe uma cadeia, entendeu? Um ciclo disso aí, que parte do princípio da educação familiar, como você mesmo disse. Você seguiu mais, se apoiou mais na sua mãe enquanto crescimento emocional da sua pessoa. A base foi sua mãe, entendeu? Provavelmente, ela não era, aquela era a pessoa muito mais centrada em todos os aspectos e você buscou isso, entendeu? Então, você se moldou nesse aspecto. Mas por quê? Porque teve uma mulher centrada no meio. Então, mas se o pai e a mãe trabalham, dá tudo para a criança, não conversa, não ensina, aquela criança não tem limite. E aí, você tem todo o contexto que aí vem drogas, que aí vem alcoolismo, que aí vem transtornos, agressões, da má formação, da personalidade emocional daquele jovem, entendeu? Porque não teve a base familiar necessária, entendeu? Emocional, para que crescesse de forma saudável. Aí vem as imposições, as agressões e muitas vezes, eu achei, me chocou muito esses dois casos, entendeu? Porque é verdade, aquele, o agressor coloca a mulher ou a agredida, entendeu? Como feia, incapaz, incompetente, aí gera uma, uma... Incapaz de ser amada. Incapaz de ser amada, ser, entendeu? Uma dependência emocional. Então, é muito importante nesse momento, a gente sabe que esse contexto é o contexto que se encontra muitas mulheres, entendeu? Então, é muito importante, não só entre briga e mulher, não se bota a colher, mas principalmente, eu sei que é muito difícil nesse momento, para quem está passando, mas assim, buscar ajuda, buscar o apoio de uma amiga, buscar o apoio de uma psicóloga, buscar o apoio de uma mãe, porque é numa conversa, é num diálogo, é num abraço, é num apoio emocional, entendeu? Que a pessoa se refaz, se empodera daquilo que foi perdido naquele relacionamento e consegue sobressair. Então, o apoio, a busca de ajuda, o apoio das instituições, isso tudo é muito fundamental, entendeu? Mas, principalmente, a sua necessidade de buscar. Então, e isso, agora, eu digo sempre, esse contexto parte, principalmente, quando a gente vê esse cenário das características, é da falta da educação, da falta da base, entendeu? Que aí, acarreta aí, tudo isso que a gente vê de maléfico na sociedade. Certo. Eu só queria acrescentar, né? É muito interessante buscar ajuda de amigos e familiares, mas assim, a ajuda profissional não é substituída, porque aconselhamento de amiga, muitas vezes, a amiga vai, pode até te incentivar a permanecer naquele relacionamento, assim como a família, porque algumas famílias acreditam que o relacionamento é tudo, então, você casou, você tem que permanecer independente de qualquer coisa. Eu conheço, inclusive, na minha família, na minha bisavó, a gente se reúne muito lá, e aí, se acontece alguma coisa, leva para lá. Aí, na segunda-feira, todo mundo discute. E aí, se uma tia pretende se separar, enfim, mas um relacionamento de tanto tempo, isso é uma pessoa que vinha sendo ferida, que viveu várias situações de violência e acaba sendo incentivada a permanecer, e eu sou a revoltada, né? Na família, digo, não, que conversa, permanecer nisso, vamos se fortalecer, você é capaz, você tem um emprego, e aí, buscando, né? Incentivando essa mulher a sair disso. E aí, saber a quem a gente está buscando ajuda também, né? Sempre isso. Menino, é cada coisa. Sim, eu me sinto incluído na fala do professor Gildemar, quando ele se refere à mãe dele, à família dele, especialmente na mãe, na figura da mãe, né? e também me sinto nesse mesmo lugar, lá em casa, sempre fui ligada à minha mãe. Não há nenhum complexo de étipo nesse negócio, não. Não, não. É pura... Eu compreendo, eu compreendo. isso nos torna mais fortes, né? Essa presença materna, quando ela é bem compreendida, quando ela é bem recebida, ela se torna muito elegante em nós homens. Então, assim, isso. Acho nem sensibilidade a palavra, porque a palavra sensibilidade é uma armadilha, né? É uma coisa meio... Mas eu entendo. Mas eu entendo. E aí... Eu compreendo preconceito de pensado, né? Não, mas às vezes a sensibilidade é vista de outra forma, né? Não, mas eu falo... É uma fragilidade. Não, mas eu falo exatamente, porque a sensibilidade, às vezes, é compreendida dentro do movimento feminista, até, assim, como se fosse uma coisa... Só mulher tem que ser sensível. Só mulher, né? E, na verdade, essa sensibilidade é uma coisa... E, às vezes, confundida com fraqueza. Entende? Porque tem que... O homem tem que ter aquela postura, aquela imagem de força, de bruto, de... E a mulher tem que ser aquela coisa no canto dela, todo tempo fazendo pose de menina boa, mas as meninas boas não vão para o céu. E aí... É o nome de um livro, inclusive. Mas, assim, em relação a essa questão, eu também me identifico com isso, né? Porque eu também... eu também acredito que eu olho o mundo pelos olhos da minha mãe. E eu acho que eu fui um felizardo nesse sentido, porque escolhi serviço social como primeira formação, que, no imaginário da sociedade, é uma profissão de mulheres. Isso também é uma outra crítica que já tem estudiosos fazendo isso também, né? que é outro processo lá de... Eu acho que pelo início, né? Isso, pelo início. Hoje nós já temos uma presença mais forte, masculina. Mas, assim, isso é interessante. Quanto à questão do letramento das pessoas que acabam cometendo, expondo sua agressividade, mesmo assim são doutoras, são PHDs, e existem casos demais. mamãe dizia uma coisa muito engraçada e um conselho muito para ela dizer que quando a gente comete uma coisa estúpida dentro de casa, ela dizia para que tanto estudo e tanta jumentice? Ela dizia muito isso. Então, sabedoria não é coisa... Você que gosta das sabedorias do povo, dos poetas, dos artistas, daquilo que é da raiz, também gosto, também me identifico com isso. Sabedoria não é coisa só da academia. Infelizmente, acho que para respeitar o outro na sua dignidade enquanto ser humano, seja mulher, principalmente mulher, porque nós estamos no contexto de discussão sobre isso aqui, acredito que isso é muito... Isso extrapola o âmbito da academia. Isso extrapola o âmbito da academia. Infelizmente, acontece muitas vezes, muitas e muitas vezes, das pessoas acharem que o fato de ser doutor, de ser PHD, limita a pessoa de agredir seu semelhante ou sua companheira, ou seu companheiro, sei lá quem for. Mas, especialmente, no caso das mulheres. Então, acredito que uma boa educação de base, e acho que essa educação de base pode ser espalhada por outros campos que podem acabar, como é que posso dizer, replicando, seja pelas instituições, fortalecendo o Estado. E aí também, o meu questionamento enquanto o Estado, vê o Estado, esse Estado, ele é quem? Quem ocupa ele hoje? Quais são as cabeças que manipulam esse Estado? Que ideologias estão aí na base desse Estado? Porque, como você mesmo colocou, o Estado, ele serve, sim, a uma consciência de classe dominante, opressora, e que, para reformar todo esse processo, nossa, agora nós estamos nesse contexto de Brasil, mundo, as duas cabeças da América do Sul, Brasil, e a cabeça da América do Norte, os Estados Unidos, estão, novamente, reafirmando os princípios de uma economia, de uma sociedade ultraliberal, neoliberal, imperialista, novamente. E tudo isso vai recair sobre as minorias, sobre os direitos das minorias, sobre os direitos das mulheres, e sobre as conquistas que nós temos aí. Então, eu penso que, nesse quesito de inteligência, eu acho que inteligência não pode ser uma coisa só lá, só na academia. Existem sábios, e muitos sábios aí que estão fora nesse processo. Me lembrou muito. Tanta pergunta, logo quando a Regina fez a pergunta, como agora com a tua resposta, aí o questionamento, um texto que eu li, que foi colocado no primeiro ano de universidade. Não vou revelar o tempo. Mas eu lembro desse texto, me marcou muito, foi uma profunda reflexão, e o título, também não lembro, era uma autora, mas o título era exatamente Ciência e Sapiência, como campos distintos. Aliás, que não necessariamente estão juntos, né? Então, assim, se andar junto, beleza, ótimo. Mas, às vezes, a classe social, ou o letramento, ou o nível de, digamos assim, especialidade, conhecimento técnico, acadêmico, não interfere muito nesse comportamento agressor, né? E aí, como ela colocou, é muito mais a questão da sua formação pessoal que vem da educação de casa. Só que eu acrescento que há necessidade, essa educação, é a educação que, obviamente, eu defendo que seja a parceria da escola e família, porque senão vai ficar nessa queda de braço, nesse ato de resistência, esse conflito na cabeça da criança. mas, quando isso caminha junto também, aí sim você consegue ver mudanças, né? No processo cultural e as pessoas vão se... A mentalidade vai sendo mudada, enfim. Mas, voltando para a questão da responsabilidade da educação familiar, mas uma educação familiar inclusiva, uma educação familiar que consiga olhar pessoas, seres humanos e que trate as questões de gênero, né? De uma forma bem colocada. Então, assim, acho que era bem isso que... Viu, Júlia? Eu falei sobre marcas da violência na música popular brasileira. Eu peguei dois exemplos. Uma música de Chico Buarque, Terezinha, que era o primeiro, me chegou, como quem chega do nada. Aí, depois, tem um que vem do bar. Esse que vem do bar trata a mulher como uma vagabunda, como uma... Aí, mostrei como um cantor, um compositor como Chico Buarque, que é ouvido pela elite cultural, produz uma música que pode reverberar na sociedade de forma violenta, pode gerar uma violência. Aí, peguei uma música de Fernando Mendes. Tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos e te acorrentar. É. Olha aí. Aí você vê. A classe trabalhadora, quando chega em casa, ou passa às vezes no bar para tomar uma, para poder ir para casa. E aí está tocando o quê? Não toca Chico Buarque, toca Fernando Mendes. E aí toca esse tipo de música. Ou toca uma música de Amado Batista, que estimula a violência, ou seja qual for, safadão, funk, tal. Então, você tem, nas camadas populares, todo um processo de brutificação, de estupidificação do homem através da música. E aí, da cultura, de uma forma geral. e isso é um produto feito pela indústria cultural, direcionado para poder estimular a violência. E aí, quando é que a gente vai discutir isso? Não se discute isso. Então, quando eu, trabalhando sobre cultura popular, comecei a perceber que a música popular brasileira, ela está repleta de violência. Violência contra a mulher, é clara. Esses funk, esses forrós são ridículos. Como é que a juventude, o cara abre a porta do carro, do som do carro, e, de repente, toca uma música, esculha a banda da mulher, a mulher está lá dançando. Quer dizer, sequer a pessoa reflete sobre a condição dela naquele momento. Então, isso exige uma reflexão profunda de nós que pensamos isso aqui. Eu não quero determinar comportamentos, mas eu quero estudar os comportamentos para que a gente possa encontrar uma forma de sociabilidade mais agradável, que leve todos a se inserirem dentro de um mundo melhor. É um levantamento de um processo de consciência. Isso é bem profundo. Gente, eu quero agradecer a todos. Esse nosso debate foi maravilhoso. Agradecer os depoimentos. Muito. Foi muito marcante para a gente e tenha certeza, de grande valia. Não só para a gente, como para todos que estão nos assistindo. E quero oferecer nosso café. Quem quiser um café, um suco, vamos tomar um coquetel aqui antes e, se Deus quiser, em breve, teremos o próximo. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.